Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda... Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar a sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. E é um medicamento, atenta pelo que eu ouvi falar, ele demora um pouco pra dar... pra que você sinta. É diferente do psicoestribulante, pelo menos o metilfenidato. Tirando o fato de você estar introduzindo agora, mas no primeiro dia você já sente alguma coisa. O atenta não é assim, né? Ou não? Isso, no atenta não, não costuma ser assim. Pode até ter sintomas ansiosos no começo que costumam passar. Imagine uma torneira que eu vou abrir e fechar. A lisdexanfetamina e o metilfenidato é como se você fechasse aquela torneira de... Eu não sei como é que é o nome daquilo, mas é como se você fechasse a torneira abruptamente e a água acabou de... parou de cair. Uhum. Aí o cérebro vai precisar... Imaginando que aquela água seja adrenalina, o cérebro vai precisar, então, repor aquele balde pra... Agora, não atenta não. É como se eu fosse girando a torneira e a água fosse parando de cair aos poucos e o cérebro fosse aos poucos. Então, ele dá menos sintoma de retirada. Uhum. Porque ele tem uma duração de efeito mais prolongada. Mas também mexe com o sistema adrenérgico. Sim. O psicoestimulante, a retalina, o vivância, etc. Como eles agem no cérebro e se você considera que algum deles seja melhor ou pior? É uma pergunta que chega, inclusive, pra mim. Qual que é melhor, qual que é pior? Gente, vou deixar até você explicar isso. Como é que funciona isso? Yuri sabe que antes eu cantava pedra, mas agora... Porque eu tenho observado uma resposta muito múltipla e muito individual a eles. Uhum. Que, às vezes, eu até digo. Falo, não, vamos experimentar um e o outro, você decide o que você prefere. Às vezes, eu chego a falar isso. Porque eu até antes sugeria. Falei, não, a ritalina pode ser um pouco melhor pra quem é mais hiperativo. A lisdexanfetamina, a ritalina, a metilfinidata. A lisdexanfetamina pode ser um pouco melhor pra quem é mais desatento, pra quem tá com baixa energia, de modo geral. Mas é tão comum as pessoas hiperativas tomarem a lisdexanfetamina e falar da sensação de paz, que eu já não... Que já tá heterogêneo demais. Você falou, ó, não vou falar mais nada, porque... Então, na verdade, a pessoa, ela tem que ver... Então, assim, talvez você perceba o recém-paciente, ele é recém-diagnosticado, ele é do tipo mais ansioso. Antigamente, você ia direto reto num, que você sentia que era aquele caminho. Hoje em dia, existem outros fatores que fazem você... Se for ansiedade, por simples mesmo, se for uma parcela importante de ansiedade ali, pode ser que, de fato, com a metilfinidata, ele tenha uma resposta melhor, até porque a gente consegue graduar um pouco mais lentamente. Mas, de modo geral, se a gente se trata de hiperatividade, os dois tratam. Entendi. Esse potencial dos dois. O que vai influenciar nessa resposta... E aqui a gente... Eu faço um adendo aqui para o que eu disse. Não sabemos o mecanismo de ação deles, mas a gente pressupõe que seja por um mecanismo que a gente chama de feedback negativo. Como é que é isso, doutor? Eu hiperestimulo o cérebro e, nisso, o cérebro se freia. E, quando ele freia esse estímulo, ele vem controlando a concentração. Então, seria uma resposta não imediata, mas a secundária do cérebro, seria um aumento na concentração por conta dessa modulação neuroquímica aí. Sim. Eu vou buscar essa modulação de freio do cérebro. Não de acelerador, mas de freio. Só um minutinho. Você está... É porque eu descurro. Editor, você corta essa parte aí. Ainda bem... É, não ao vivo vai ficar mais fácil. É, eu descruzei a perna e fiquei tudo tortalhão mesmo. Estou ajeitado? Beleza. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem aí. O que eu estava falando, gente? A cabeça está ficando doida. Ah, sim. Vamos lá. O mecanismo... Não, o mecanismo... Funcionamento deles, né? Funcionamento deles. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Corta aí, viu? É o seguinte. Vamos falar sobre... Ah, lembrei. Com relação aos psicoestimulantes, a ritalina, a alvenvance e tudo mais, você acredita que eles têm um risco? Porque, assim, as pessoas pegam, assim, metil... É... É... Metilfenidato. Que, se você olhar, ele seria uma anfetamina, que aí eles ficam fazendo... Essas pessoas da internet ficam fazendo links, porque, na verdade, isso aqui é quase uma cocaína. Entendeu? Ficam tipo... Ficam fazendo combinações, ficam fazendo comparativos. e que aí seu medicamento é extremamente perigoso, porque tem alto poder de vício e tudo mais. Como é que você enxerga isso? Não. Eu não vejo isso na prática. Inclusive, a lisdexafetamina, ela tem mecanismos... extremamente interessantes contra vício. O próprio metabolismo dela foi desenvolvido para que não se tenha vício. Tanto que ela é de titulação, de dosagens mais fáceis, principalmente para adulto, 30, 50, 70 miligramas. Nas pesquisas, você teve... As pessoas fizeram uso de até 240 miligramas ao dia. E eu já sei que não adianta muito eu passar de uma dose acima de 70 miligramas, por exemplo. Ela tem um mecanismo tão interessante que aquilo que passa ali vai sair na urina rapidamente, sem ser metabolizado, e sem ter efeito. Entendi. Então... Ela tem um mecanismo de controle muito interessante. Eu não observo, nunca observei vício, adição, com nenhum deles. Eu já observei quem optasse por usar e muitas vezes eu opto junto. Falo, não, eu concordo e tudo. Porque, assim, é muito comum e outro mecanismo interessante, interessante entre aspas, né? Outro mecanismo importante contra vício que a gente tem hoje em dia é o preço deles, né? É. É caro um negócio desse pra você ficar... Ainda é. Ainda é elevado. O valor é elevado, né? Pra maioria da... Pra boa parte da população. Então, até porque não é só o medicamento, né? Tem terapia, a consulta é a menor parte. É, tem consultas, terapias, até a consulta é mais espaçada. Tem exame, terapia semanal, tudo isso tem um custo muito mais presente, né? Então, doutor, na verdade, assim, as pessoas, elas têm medo da questão do vício e outra... E eu ouvi uma pessoa falar uma vez que é o seguinte, olha, a maior dificuldade não é nem que vicia, mas é como se fosse um vício psicológico, porque na hora que eu tava usando, eu sentia que o meu cérebro funcionava muito melhor, que eu produzia mais e agora as coisas ficaram mais difíceis depois que eu retirei. Então, isso seria necessariamente um vício quando você tem aquela abstinência, mas na verdade você sente falta da sensação. Seria mais ou menos isso? mas se eu tenho como ajudá-lo com o medicamento e ele fica bem com o medicamento, por que ele não deve usar? Entendi. Se eu já tenho estudos aí de 20 anos demonstrando que você não tem diferença significativa em hipertensão, em doença cardiovascular, então, sim, salvo algumas exceções que contraindicam o uso, se eu já tenho estudo de longo prazo com eles demonstrando um benefício sem esse risco, uma vez que ele tá usando e tá vindo bem, igual eu digo, por que ele não pode usar por uma questão de comodidade? De ter que ir lá comprar o medicamento, ir à consulta, ir lá pegar o comprimido, ingerir todo dia ali de manhã e tudo. Então, a gente considera questão de comodidade, mas se tava melhor com o medicamento, eu não vou dizer pra ele que tem. Entendeu? Entendi. Então, o lance é realmente ele ficar presente pra o que ele tá sentindo no sentido de assim, ó, você sabe que o negócio tá funcionando pra você. Pra que que você vai se desconectar desse tratamento? Que é um tratamento contínuo, né? Uma pergunta extremamente frequente é quanto tempo que eu vou usar? É. Eu digo, eu não sei. porque eu não sei como vai estar a sua rotina. Como a gente a gente disse mais no começo, assim, eu não vou considerar só fatores biológicos, eu vou considerar esse aumento da demanda. É claro que também brinco geralmente com os meus pacientes dizendo assim, é claro que se você puder ir morar na praia e largar todo esse estresse que você tá vivendo aqui, você me ajuda demais. Vai melhorar muito o tratamento. Vai melhorar muito o tratamento. Mas a gente tem que trabalhar, eu julgo, isso aí é um pensamento meu, que eu tenho que trabalhar com a realidade das pessoas. Dentro do que elas estão buscando ali de melhora no cotidiano, que seja plausível e que não faça mal. É, é uma preocupação que nós temos que ter, uma coisa presente. Sim, sim, sim. E bem como o mecanismo desses medicamentos eles vêm com esse clique de liga e desliga, de um efeito ali temporário, algumas horas do dia ali, é comum quando suspende e a gente às vezes tenta suspender num momento de maior estabilidade, é comum quando suspende a pessoa fica bem um tempo e depois começa a piorar. Vou dizer que você falha o tratamento? De jeito nenhum. Eu vou dizer que isso é falta de mudança na rotina que tava desadaptado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma